Abertura Na tela Para você Escalado O time da casa Esse é o 4-5-1 É o esquema tático dele Caio me conta Eu gosto, Vilani Sem a bola o time fecha bem Tem 9 na marcação Com a bola dá para chegar com 6 na frente Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Jogando fora de casa O time pronto escalado Equipe armada no 4-4-2 Caio Ribeiro Eu gosto desse esquema Desde que a equipe joga de maneira compacta Com as três linhas muito próximas Aí acho difícil de ser vazado Em 2015 O Ceará conquistou um dos maiores títulos Da história do Bozão A Copa do Nordeste Na final contra o Bahia Foi um título conquistado com autoridade Vilani Venceu o Bahia na Fonte Nova por 1 a 0 E depois venceu de novo no Castelão por 2 a 1 Dominando completamente o confronto Apita o árbitro Bola rolando Vamos nessa a partir de agora Estou curioso para ver quem toma mais iniciativa Bem, bem Toma a bola Vem chegando bem o ataque Olha o cruzamento para trás Gol Vai abrir o placar do jogo Logo no comecinho Vale a pena a gente ver esse replay Foi um bom cruzamento para trás E daí vem uma paulada à média distância Nenhuma chance de defesa Eu confirmo Placar 1 a 0 Calbote tira a bola Estava de olho Deu bote Se antecipa e corta Pressão sufocante Que não deixa pensar Eles tem que se livrar da bola Deu boa bola Bola boa para correr Rápido goleiro Cara a cara Defende Caio Que defesa Espetacular Bateu o escanteio Afasta Arrepio o escanteio Dá para cruzar Bola longa Segunda trave Cortou o cruzamento Só parcialmente Segue o lance Antecipou muito bem Fez o corte Chance de contra-ataque Eles vão descendo A rapaziada toca de lado Busca o espaço Tentando empatar o jogo Gol Tá tudo igual Eles vêm para o empate A bola foi no canto Que estava coberto Era uma bola Que dava para pegar E digo isso Sem tirar nenhum mérito Da finalização O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de Um a um Eles se mandam no ataque A defesa recupera Mata o ataque Que era bom Enfiada perigosa Quero ver Impedimento marcado No lance Parecia ser bom O ataque Caioba Parecia sim Mas faltou segurar Um segundo a mais A corrida Seria um lance perigoso O passe saiu atrasado E ele acabou ficando Impedido por muito pouco Vilani O Bandeira estava atento No lance Olha só Bateu Fica fácil Para o goleiro Que bola enfiada Perdeu Impedimento também Marcado no lance Bizarro Caio Se afobou E faltou frieza Na hora de concluir Mandou mal demais Guga Marcando Natal Linha baixa Marcando atrás Esperando pelo adversário Para tentar o contra-ataque Vão tocando Procurando espaço Na defesa Mas faltou sequência E a defesa Leva melhor Vai tentar Armar o contra-ataque Ele desce Para o ataque Na moral O árbitro Confirma impedimento Ajustadinho Ajustadinho Apertado Lance duvidoso Foi um lance difícil Mas o Bandeirinha Marcou com muita confiança E acho que ele estava Adiantado mesmo Toque errado Entrega para a zaga E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo Preciso Opa Carrinho pesado É falta Que entrada foi essa Subiu Cartão amarelo Merecido Foi bem a arbitragem Um carrinho criminoso Não tinha como não marcar essa falta Chegamos ao fim da primeira etapa Jogo disputado Apertado Por enquanto Um a um Caio Se eu fosse comentarista Eu diria que o primeiro tempo dele foi bom Mas como não sou Quero te ouvir Ele meteu gol Vilani Foi fundamental para o time nesse empate até aqui Pode fazer a diferença no segundo tempo Segundo tempo Vamos nessa aí Esportes Mostra para você Até aqui Tudo igual no placar Para tentar desempatar o jogo na construção Rodando a bola de um lado para o outro Hei Seguei hein A defesa leva melhor Vai conduzindo a bola Pegou mal na bola Mandou longe do gol Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Tchau Com licença e Queira Abre 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 Pode cruzar dali O cruzamento vem de graça Bola fácil para a defesa Na moral Vai descendo Vem o contra-ataque Ainda no contra-ataque Não souberam aproveitar o contra-ataque Perderam a posse da bola Eles avançam no campo inimigo Lançou no meio da área Salva a defesa, Caio E essa é para comemorar como o gol O Vilani salvou o time Bola boa, boa bola na enfiada Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Corta a zaga Mata o ataque Chega bem, corta Pode fazer para desempatar Salvo o goleiro Cara a cara Caio Que defesaça A bola veio a queimar roupa E ele conseguiu fazer a defesa Jogo parado para a substituição Cobrou na área Cobrou na área Olha a batida Bola tranquila Defesa segura E eles descem para o ataque Ele é bloqueado Fechado o cruzamento Vai tentar armar o contra-ataque O cruzamento não passa pela zaga Antecipou muito bem Fez o corte Defesa fechadinha Esperando a hora do contra-ataque Passe errado Direto na marcação Boa interceptação Ele leu bem a jogada Relógio estourando Será na última gota de suor Defende o goleiro Fica com ela Recupera na dividida Sobe a placa Vamos ter mais um minuto de jogo Corta a marcação Apinta o árbitro Final dos 90 minutos Placar empatado